Pronto, foi um assalto Como é que consegue assaltar uma alcatéia de lobo? Eu acho que é da véia, sabia? Que a véia gosta de dinheiro É, deve ser a véia E a sua gangue Véia corota e a gangue Quem é esse? Rondola agora Rondola que vai morrer aí agora Willow Preciso só pra morrer Willow Nossa, amor Coitado do bichinho Ele tá atuando Então Deixar ele ter os seus cinco minutos de fama Mãe, não sei onde ela tá Bichinho Queria eu ter esses cinco minutos de fama nessa série Mãe Só pra falar Opa, pareci um tio Não, mas tem que falar em inglês, né? Ela não sabe nem Não, não precisa falar Só andar no cenário Eu vou entrar e falar Hermit, mother Aí pronto Preenche o cenário, já era Tô indo dormir O cara tem medo da própria casa Vai ficar difícil Vai ficar difícil Uma casa mal assombrada dessa Até eu teria Ah, mas ele tá morando aí há anos Como você sabe Se ele tivesse se mudado agora Não, mas a cara dele não é estranha não Eu acho que ele não é random não Acho que aí é ele mais novo Ah é? Então toma essa Ó Bicho papão Tá fazendo o que aí embaixo? Agora já era A porra, mano Rapaz Bom, já vi que é musculoso Não é randola não Acho que a série não ia desperdiçar um marombo assim à toa Oh, o cara é musculoso mesmo, hein, véi Ah, porra Vai morrer, eu acho Eu acho que o diretor não ia desperdiçar um cara bonito assim, não É, não ia desperdiçar uma obra de arte Matar em cinco minutos, não Ih Acabei de matar a sua família Quer morrer como eles Implorando pela vida Ou quer lutar Eu vou te ajudar Envole o antônio no punho Quebre o espelho Põe uns pedaços Pra se defender Vai em frente Estou esperando Ele vai mesmo Você está pronto, senhor Porque eu estou indo Calma O louco foi a janela O que é careca que aparece de costa O louco foi a janela Ixi Maria, não é não Falei, pulou foi a janela Ele não é besta? Não Não tem boca Como ele falou Ele está com um teclado lá E falou pela boca Então ele não come Ou falou pela... Pela parede Essa mesa é italiana As botas também A gente vai falar de decoração e moda Ou vamos falar em números Dinheiro Propôs outro valor Estamos te contratando pra achar a Kate Não pra matar o presidente Os calaveras Pra achar a Kate Vocês querem que eu ache ela primeiro Ir contra os calaveras É o que vai sair caro Contra a proposta Negociador, né? A gente paga Encontre a Kate É tudo o que queremos Se recuperar o dinheiro, né? Você ficou maluco? Não tivemos escolha Ficamos atrás dela uma semana E não deu em nada Se não descobrimos Quem falou pra Kate Sobre o cofre Não vamos recuperar os títulos O que você acha que eu vou fazer? Trabalhar? O meu currículo Tá levemente desatualizado Fomos roubados Derek Roubado! Não tinha trabalhado Essa sua cara é nova O que aconteceu com seus olhos? Eu não sei Mas estou disposto a pagar Para descobrir Você ainda é o capitão do time Suas notas melhoraram Como o treinador pediu, né? É, mas ele não falou Se eu voltei para o time Só me pediu para aparecer no treino De todo jeito A gente tem coisa mais importante Para se preocupar Já contou para o Argent? Ah, mandei uma mensagem Mas não respondeu Contou que a irmã dele É mesmo, né? A Kate voltou dos mortos Por mensagem Estava sem crédito Para ligar para a França Ah, para a França Vai ver quanto custa Uma ressonância magnética E uma consulta na casa ex Outro comunicado? É, dizem que é o último Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente tem 117 milhões de problemas E se preocupar com o nosso status No time de lacrosse Não é um deles Agora é Ah, o carinha lá É? Nossa senhora Quem é esse cara? Oxi Boa, Lia Eu já vi A primeira vez vamos ter o capitão No primeiro ano Demissão Eu já vi esse cara em algum Outra mini série Tá uma torna Demissão Eu sei, mas eu não estou lembrando Claro que ele vai estar em outras séries Vamos reduzir essa equipe Mas o hospital sofreu Uma quantidade bizarra de danos E o seguro não vai cobrir isso Vamos ter que reduzir Talvez dê para pegar dinheiro Bonitão, né? Seu turno acabou Eu estou exausto Só de olhar para você Porque não vai para casa Dormir um pouquinho Tá Mas tenho que jantar antes Beleza São sete da manhã Caralho Ele ainda conseguiu chegar aí Vizinho Agora eu entendo Por que ele ainda não foi falar com o psicólogo Ele vai ficar em choque por um tempo, não vai? E a família toda? A mãe O pai O irmão mais velho O Sean era o caçula E o único que escapou Oi, pai A pergunta é de quê? De quem? Essas feridas não são de garras e presas São cortes profundos Uma mistura de objeto cortante e contundente Foi o que o médico disse Uma espécie de machado Eu só queria ter certeza que não precisava Envolver os meninos? É Se for um homicídio comum E não de ordem sobrenatural Nós podemos dar a eles um dia de folga Do mundo das tragédias É, não sei não Porque o cara parecia ser sobrenatural Sem boca Mas acho que ele usava arma comum Tipo Seu pai está esperando você lá fora Eu sei Era machado Não tem a ver com poder Ele só tinha boca costurada Nem boca tinha Uma placa de vende-se Para verem que a nossa casa está à venda Eu achei que você fosse falar com ela Kira, falamos que seria temporário Isso foi depois de falar que eu era uma Kitsune Que teria que acabar com o espírito negro Nos faquear e matar um dos poucos amigos Que eu tinha na cidade E não foi necessário Foi uma vitória Não vamos voltar para Nova York E por que quer ficar? Porque Por causa do Scott Bem O papai é importante no colégio Em Nova York eu era professor na Colúmbia Fará novos amigos Não assim Não conhecem eles como eu A Lydia O Stiles A Ramalia E o Scott Quem? Sabe nem fingir Ele não foi seu primeiro namorado E nem será o último Ele não é meu namorado Ainda Ele não é meu namorado Pode explicar o que foi aquilo? Explicar o que? O excepcionismo Esse circo todo Que circo, cara? Você pegou todas Eu era goleiro É, mas nada Nenhuma bola entrou É, eu estava lá para isso Acha que ele tem poder Vocês já jogaram lacrosse? Porque ele é novo Primeiro ano, né? Sou Mas não estudava aqui semestre passado Fui transferido De Devenford Foi transferido Foi transferido Não, você foi expulso, né? Olha, fui transferido Foi expulso O que vocês têm a vergonha Se eu estou aqui Para jogar lacrosse O time não precisa de jogadores? Não, a gente não precisa De jogadores novos Na verdade A gente precisa de alguns Como ficou tão bom? Sempre foi bom assim? Ou aconteceu de repente Do dia para a noite? Por acaso já esteve No meio da floresta Numa noite Não começa não Estou Olha só Eu aprendi a jogar Com o meu padrasto Ai, cara Ele foi capitão do time No segundo ano Que nem você É isso aí Acho que eu sou bom mesmo Dessa vez ele não estava mentindo Ela fica perdida Pode nem entrar Pega o trauma Odeio matemática É a escola Escola é importante Matemática é fundamental Pra quê? Pra saber da gorjeta No restaurante E pra coisas menos importantes Medicina, economia, engenharia Gorjeta Muito bem, voluntários no quadro Lídia, Diego, Malia É, e Eu não sou voluntária Agora é Pro quadro Ave Maria Rosnando Se ela tem a audição Apurada Ele pode acochichar Pode fazer E ela ouve tudo Ela vai acochichar Tudo o que eu te passei Eu não entendi nada Acochichando X é igual a 25 E meu amor Esconde as garras Eita Assassinar Assassinar tua machadada? Pois é Uma família inteira Eu já tinha ouvido falar Peraí, o quê? Ouviu como? É, a minha mãe ligou Sabia que a gente veria no jornal Ótimo, vamos Peraí A gente tem economia Em cinco minutos Tá Esqueceu que mataram Uma família inteira? Esqueceu que seu pai é o xerife Eles querem a gente ir fora disso Vocês estão brincando? Alguém matou uma família inteira Com um machado E a gente não vai fazer nada Melhor deixar os grupos cuidarem disso Não é lobo É Então vocês dois querem ficar aqui No colégio Ir pra aula É Eu nunca ouvi nada tão irresponsável E vejo no treino Aí, sabe qual é a conversa que você queria ter? Sim Dá pra conversar depois do treino? Se importa de esperar Não vai demorar Tá É Claro Beleza, até mais Primeiro você lia Ela não esperava por isso Paralisou O cara meteu Aí se saiu correndo Ele nem se tocou Mano, quem dá o Céline Não se toca, véi Ih Que malandro Ele respira Ele respira Que porra é essa, véi É o Slender Comendo Ele tá comendo por aí, é Caraca Slender Eu disse que não quero mais ninguém no local Reveja as fotos e não me culpe pelos pesadelos Mas xerife, não acha que ficou alguma coisa pra trás? Acho Por isso o agente Macau vai trazer um especialista de quântico Que cuida exatamente desse tipo de coisa Tá falando da agente federal Que agente federal? Eu vim cuidar do caso Ah Ixi, mano É, foi o primeiro beijo Beiji O primeiro beijo Isso é bom, você beijou ela? Beijei Mas não beijei Foi na boca? Foi De língua? Não, foi igual beijar a avó Cinco anos de idade Ah, um selinho Você deu um selinho É, agora tá estranho Tá super estranho Eu não sei o que fazer Vou mandar uma mensagem Não Para Com as mensagens Tudo pra ele é mensagem É, mano Eu gostaria de lembrar que hoje nós temos um treino aberto As posições estão indefinidas É hora de renovar o time, pessoal O Jackson saiu O Leirin saiu O Greenberg, o único que eu queria que saísse Não saiu Todo mundo pro campo Treinador Eu queria perguntar Se Se eu ainda sou Se eu sou Você sabe Tá no time, McCall Mas eu sou Tudo o que eu era Antes no time As posições estão indefinidas O que a diferença faz, meu? Relaxa Ai, ó Tá estranho Tá péssimo Coisa horrível Ai, ridículo Esse passou do limite do ridículo Já foi, todo mundo? A cara dele A cara dele Pronto É que ele chegou primeiro Ai, que engrasgada a cara dele O que ele é, um eleopardo? Será que isso existe? Sei lá, cara Ou ele foi bom Eu vou vomitar Mentira daqui Tá ligado Tá Esse pai ele é o jaguar, hein E aqui tinha outra coisa Ai, boa Ele é o jaguar e aqui tinha outra coisa Oh, mas é da hora Sem leitrar Me desconcentra O que que foi? Rolou uma coisa entre mim e o Scott Mas não foi nada demais Agora tô começando a pensar que nunca foi nada Demais E você quer que seja o que? Mais 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 Que amigos Amigos É mais 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 Não De repente Eu ouvi ela falando Oh Eu ouvi ela falando More E aí Não ficou parado. Legal! Vai ver, ele é bom só no gol. Totalmente inútil no resto do campo. Será? Acho que não. Isso! Pô, então ele é perfeito em tudo. E eu odeio esse cara. Não precisa odia ele. Precisamos de um novo jogador. E um capitão novo também? E um alpha novo também? Só não vale usar força de lobo, hein? E aí Mentira, aquele erro. Ô, McCall. Vai, Garrett. Cala a boca. Poxa, o que tá acontecendo, velho? O Capitão não devia ser um dos melhores jogadores do time. Olha o sabão. Cara, o que que tá rolando? Eu sei lá. Tá tudo dando errado hoje. Errado? Tá quase morrendo. Tá me doendo fisicamente só de te olhar. Não tem você fazer nem o U. É. Mas é porque eu mando muito mal, Scott. Você? Você é o alpha. Não no campo. Eu sou humano no campo. Pois é, humano. Mas você tá péssimo no momento. Será que seria possível você usar só um pouquinho do seu poder? É. Crapaça. Eu sei que é. Ah, ele não queria usar. Crapaça. É que eu tento ver esse pirralho chegar e roubar toda a sua glória depois de ter ralado tanto. Ele não vai roubar toda a glória. Vamos, gente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Parabéns. Será? Ou pior que esse lado do queixo dele normal é mal bonito. Maxilar. JUPTO! Mako e Stylinski. Peguem os tacos compridos. Vocês vão pra defesa no dois contra um. Vamo lá! Em fila! A gente não sabe se ele é lobisomem também. Se ele for, ele também tá roubando. E ladrão que rouba ladrão? Ele não é. Eu saberia porque eu ia conseguir farejar. Vai ver, tem que chegar mais perto. Às vezes ele é enfarejável. Acho que agora eu vou ter uma chance. Embrochável. É isso, garoto! A mulher não tá entendendo nada. Ele sabe comer filhos pra mim. A música. Ela fingindo que entende de algo. É assim que se faz! Isso! É assim que eu gosto! Agora ou isso aí. Não vai derrubar, não. Não vai conseguir derrubar eles. Acala do... Sai! Ele lembra o Jackson. É! Opa! 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 É! É melhor agora! Mano, não consigo, véi. A cara da Mali é igualzinho eu, se eu tivesse vendo. Foi sorte! E aí! Volta aqui, Lia! Meu Deus! Pô, Malia, qual foi, cara? Meu Deus! Opa! 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 Puxa! Ai! Fica quieto, filho! Ninguém foca nele! Eu tô bem, professor. Tá tudo certo. Ai! Ai! Melhor levar ele pra enfermaria. E o resto, correndo, tá? Correndo aí, pelo campo! Vão fora! Correndo! Ai! Eita! Eita! Ia machucar ela sem querer. Nossa! Mandou bem! Ah! Instinto! Opa! Meu Deus! Alguém pergunta se ela já jogou lacrosse! Nova contratada do time de lacrosse. Meu Deus! Esse professor, ai, é um máximo, velho. Lembra um dos meus professores, que era da escola também, que era engraçada. E esse aprendiz do xerife aí, ele é importante agora. Toda hora ele aparece. Departamento de polícia de Beacon. Essa é uma cena de crime. Apareça. De Beacon. Eita. Eles podiam namorar, né? Eles combinam, filho. Não, já tem muito romance nessa série. É o tipo analítico com o policial random. O assassino usou um machado. Na verdade, ele está. Não tem isso no áudio. Eu sei. Mas ela é menor? Ué, ainda é. Porque eu não sei muita coisa. Mas sabe alguma coisa. O policial também é novo. O problema é que as pessoas com quem preciso falar agora não falam com gente como você. E aí, quer que eu te espere? Quero que confie em mim. E por que eu confiaria? Eu não sei nada sobre você. Mas eu sei sobre você. E eu sei o que você quer. Quero que a peste derrubou. Vixe. Brician anducas. Trihule anuit. A verdadeira natureza de alguém se reflete nos olhos. No seu caso, na cor dos olhos. Tenho uma semana. Desculpa. Desculpa. Vamos levar o Linha para o hospital. Pode ser só aluxação, ou pode ter quebrado. Tudo bem. Eu entendo. A gente conversa depois? Desculpa pelo que rolou antes. Antes, antes. Quando eu fiz aquilo no corredor. Tranquilo. Sem problema. Fala que você gostou logo, mãe. Tem um clima estranho. Nenhum clima. Sério. Me desculpa. Eu acho que ele não quer nada, não. Depois da Alison, ele meio que... Não, ele gosta dela real, eu acho. Ele gosta, mas eu acho que ele não quer nada a sério. Ele quer. Ela quer. Ele também quer, pô. Ah, então vamos cagar os dois com o doce. Ela está na friendzone. Mudou de ideia. Quer saber? Desculpa nada. Desculpa nada. Caraca. Se ele não quer, eu quero. Falei o que, caramba? Quem nunca deu uns pega no corredor da escola? Eu acho, eu acho fofo. Acho fofo, mas eu não shippo, não. Finto eles. Isso que é um alfa. Depois da Alison, eu fico que meiazinha. Eu bem que gostaria de explicar, mas eu mesma nunca consegui uma resposta satisfatória. É simplesmente um hábito aparecer em lugares onde pessoas são brutalmente assassinadas? Quer dizer que eu tenho fama? Uma bem em comum. Vai ver, é claro, evidente. Não me diga que acredita nisso. Eu queria dizer que não acredito em nada. Só que eu tenho a mente aberta. Mas você está procurando corpos? Eu acho que chegou atrasado. Não. Ai, de novo isso. Eu acho que se esse carinha soubesse de tudo, ele ajudaria bastante na sua vida. Você viu, né? Ele falou que eu tenho a mente aberta para isso. E eu acho que uma hora ele vai saber. Uma hora ele vai descobrir tudo. Porque ele está... Ele está... Sendo bem importante. É, toda hora ele aparece em cena. Sei lá. É, então. Está destacando muito ele. Desde a terceira temporada, está desenvolvendo ele. Fora que ele é inteligente pra cacete. Não, só precisa ser bonito pra você achar que ele vai ser importante lá na frente. Quando aparece o personagem, fala bonito. Pronto. Vai ser importante. Não vai morrer rápido. Não. Sim. Quando ele aparece a... Essa série é assim. Quando ele aparece muito em cena. Não, essa série é assim. É, tipo uma dispensa de caça. Carne de veado? Caçara é ilegal em algumas partes do estado, mas... O que foi? Isso não é veado. É o Manos. Não é carne de veado. O que está aqui, para? Tem certeza de que não quer comer nada? Tenho. Está bem. Esse aí também, ó. Você é outro. Se quiser alguma coisa, é só chamar. Vai ficar um policial na porta. Não, pô. Policial e ele, eu estou falando. E o goleiro lá também. Três novos. Oi, mãe. Vamos cuidar bem de você. Que cabareta, porra. Estou me confundindo tudo. Agora entendi. Você achou que era o mesmo? Não, é. Agora entendi. Eu vou indo nessa. Prometi para a Maria estudar com ela. Tá. E eu vou ficar com ele. Aí eu não preciso dizer que não foi culpa sua, né? Não sei, não. Scott, se você tivesse usado seus poderes, esse cara não estaria mancando, mas se arrastando com a outra metade do corpo. Se eu não tivesse preocupado em ser capitão, isso não teria acontecido. Tudo bem, queria uma coisa só para você. De vez em quando. Ele está com medo de os poderes estar consumindo a cabeça dele, ele sendo egoísta. Pode ligar para o corretor e perguntar por que ninguém veio para a nossa recepção? Acho que já sei porquê. Ira! E diga quem é você. Aí, ainda não acabou. Acabou. Eita, bichelga. Caraca, velho. Que estudar que nada, estudar é para os fracos. Eu prometi estudar com você. Depois a gente volta para isso. Muito disso. Você acha que ela quer saber de estudar, caramba? Demais. Mas ela precisa, porque senão ela vai ser muito burra, velho. Só que burra além da burrice, vai ser igual o nosso chat. Para que servem essas cores? Chat, meu chat não é burro. São legais. E inteligentes. Vermelho, que eu não faço a menor ideia. A maioria é vermelho. Vocês entenderam, ele não veio com graça. Entenderam não, você ofendeu todo mundo. Alguém quebrou a minha outra unha que eu te dou um sopaço. É você que veio com graça, pô. Você está estudando primeiro, lembra? Oh, aprendeu. Ah, foi ofensível para quem é mesmo. Qual é o segredo? Porque matemática é impossível para mim e fácil para vocês. Usamos o caderno da Lídia. Então alguém tem que me ajudar com o caderno da Lídia, porque... Eu não entendo nada. Tá. É... A Lídia escreveu isso? É. O que é isso? Ferrou. Isso não é matemática. Caralho. Tá bom, calma, calma. Quebrou, né? Tá bolado, hein? Com certeza precisa de raio-x. Quebrou e a culpa foi minha. Quer me contar o que aconteceu? Joguei contra dois do segundo ano. E um deles é capitão do time. Lembra o que a gente sempre falou? Seja astuto, não bruto. Tá bravo comigo? Não. Acho que é isso. Claro que não. O que que eles são? Acho que é padrão. Sua mãe vai ficar brava comigo por te incentivar no lacrosse, mas melhor esperar o raio-x antes de entrar em pânico. Padrasto. E acredite, eu tenho mais motivo para entrar em pânico que você. Ele era julgador de um... Não acabou, hein? Espero o raio-x. Valeu, Matheus. Vai lá e pede desculpa. Oi, Lydia. Cadê você? Não deu pra ligar. Eu não consegui me lembrar do policial. Tá bom, fica cão. Você tem que ir pro hospital. Tem que ir pra lá agora. Já tô. O único sobrevivente. Tá lá. Eu tô aqui. Eu já tô no hospital. Então acha ele. Acha o Sean Walcott. Sean, tá acordado? O xerife tá vindo. Eu tenho que te acordar. Eita, velho. O xerife tá vindo. Eu tô com muita, muita fome. Caralho. Como é o nome desse bicho? Que fica com o olho branco, que eu esqueci. Eu sei. Oni? Espera, escura a mão. Não, Oni. Acho que agora eu tô pronto pra conversar. É o que possui o Stiles. Tá louco, os dentes. Parece o mesmo que possui o Stiles. Nossa, a mãe dele é o Beleléu. Ok. Eu tô bem. Tem certeza? Vai pegar esse desgraçado. Esse desgraçado. Já era. Aí! Alguém ouviu isso? Vai pegar ele. Será que foi esse barulho? Ai, meu Deus. Pegou, moleque. Para trás! Não. Não precisa fazer isso. Seja o que for, seja quem você for, eu posso ajudar você. Não, não pode! Deixa eu ajudar você. Os wendigos não precisam te ajudar. O cara vai descobrir agora que o Scott é lobisomem. Ai! Ai! Vai logo! Ai, não dá a força, não! 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 Ai, que agudinha, cara! Eu vou cair! Vai dan... Eu só finha que ele ia fazer isso, velho! Ah, que pariu! Ai, que caralho! E agora? Nossa! Mano, era o único jeito de salvar o moleque, velho! O cara! O cara da baixadinha! O que matou a família toda! É o Slenderman! Poxa, e será que ele é do bem, então? Não. Do bem nunca é. Salvou o Stiles! Ou, salvou o Scott! Ai, mano, ele vai virar, hein? Não vai morrer. Mas vai virar, é mais fácil. Vai virar! Vai virar! Morrer não vai, não! Ai, meu Deus do céu! Não! A velha vai atrás do Scott agora, você lembra, né? Ai, gente, ó, meu coração tá doendo. Beta do Scott. Agora eu fiz somente... Agora o Scott tem um... Então, pela primeira vez... Agora o Scott também vai ficar mais forte, porque quando ele morde, né? Quando ele transforma alguém. Mas uma alcatéia, pra alguém da alcatéia dele, ele fica mais forte. É, mas agora tem que saber uma coisa. É a primeira vez que um verdadeiro alfa transforma alguém. É verdade! Então vai ter algum efeito colateral diferente do que a gente já viu. Eu acho que vai ter algo novo nesse maluco. Não, isso aí deve ser outra coisa. Acho que esse cara, o Sem Boca, ele é... Então ele é do bem. Não, acho que ele vai ser conhecido como benfeitor. Ai, amor, vai lá. Vai, deixa eu ver se vai explodir. Vai ter algum efeito colateral diferente do que tudo que a gente já viu. Porque é um verdadeiro alfa agora, transformando alguém em lobo. E é o primeiro oficialmente beta da alcatéia dele. Betinha!